METE TODOS METE TODOS METE TODOS METE TODOS METE TODOS k Panda A pessoa não se vê, mas se continua, se não se for, Se a foda não tem que se comer nos pontos, Se a foda quer-se o quê? Quer chorar e samba, Comendo atenção, eu não sei se eu não ver, Se a foda tem que me ver, se a foda tem que me ver, Se a foda tem que me ver, se a foda não tem que se olhar, Se a foda não tem que se voltar, se a foda, Se a foda, a dar e se voltar, a dar e este, É o que é digo? Fala a água de Bockons, né Bófios? Vai, continua, vai. Vai, vai, dá-lhe! Olha, agora vê-los! Então, mas vai gravar, pô! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?